Quando a gente vai falar de copyright, quando a gente vai escrever alguma coisa persuasiva, a gente busca focar numa emoção específica, numa ideia específica. E não milhares de ideias, milhares de coisas, a gente foca em nenhuma coisa. Porque a gente, como ser humano, a gente tem um lapso de atenção muito grande, é muito difícil a gente concentrar muito tempo numa coisa só. Muito menos na internet, muito menos aí nesses ambientes, mobile, por exemplo. Já é difícil você se concentrar comigo aqui. Então, quando a gente coloca muitas informações, fica muito complexo e a gente tende a não gostar disso, tende a não absorver realmente nenhuma dessas coisas. Então, se a gente foca muitas emoções diferentes ou muitas ideias, conceitos diferentes do que a gente quer apresentar com o nosso cliente, a gente provavelmente vai ter muito menos resultado do que se a gente focar numa coisa só.